Pica de quadro que minha pica vai entrar 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E hoje quer ser dando pau Não, 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 não Pica, dica de quanto que minha pica vai entrar Pica de quanto que minha pica vai entrar A Bia me fala, gente quer ser tal A Bia me fala, gente quer ser tal Pica de quanto que minha pica vai entrar 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 A Bia me fala, gente quer ser tal A Bia me fala, gente quer ser tal O que é isso de cacetar no pau? Fica de quanto que me aplica vai entrar 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 Fica de quanto que me aplica vai entrar